Salve meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje, como vocês já viram o título, vamos estar resgatando as recompensas ranqueadas, vamos estar conferindo a atualização, a roleta, o que tem, o que não tem, e é isso. Mas antes de mais nada gente, dá uma olhadinha nessa correntinha top aqui que eu estou usando. E essa daqui como outras você encontra lá na Kings Escobar meus queridos, lá vocês vão achar uma variedade de acessórios banhada a ouro ou banhada a prata, como correntes, pingentes, corrente pingente, sol pingente, anéis, pulseiras, dedeiras. Te convido, acessa o link aí da descrição da loja oficial deles da Shopee, ou você também pode estar seguindo o perfil oficial deles no Instagram, e caso você tenha alguma dúvida, chame eles no Whatsapp. E se você for do Rio de Janeiro, eles entregam diretamente na palma de suas mãos, beleza meus queridos? Então, sem mais delongas, bora lá pro que importa agora, mais uma atualização do Crosfali. Tô mudando o jogo aqui já, vamos ao que interessa. Seba com recompensa na temporada, tá aí, top dos 100, 2 anel, que é o Mark Borda, o padrão né, e 2 mil de ponto de honra, show. Anel já veio voltado, um pra modo zumbi hein, será um sinal mané? Será um sinal? É, nem um dos dois aí tão bom assim, vamos ver se mudou alguma arma daqui. Pelo jeito não né, isso aqui que eles cagam no pau né cara, isso aqui deveria ser mudado todo o tempo, mas os caras não mudam. Granada, borda, borda spray, USP, aquele adesivo que vai em, quando você mata alguém aparece né, feitozinho no cartão postal. Isso aqui é, registro de kills, não me recordo, não me recordo. E a faca né, o peso dela é zero, bacana, bacana. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui já na roleta né, atualizou, carinha roleta VIP. Tá, tem Akabite AK, de novo Skylight, de novo HK e de novo Buffalo. Meu Deus aí, isso aqui tinha na outra roleta também né. Sinceramente sim, não dá pra entender esse jogo não. Cara, eu tô com duas gemas, não sei por que diabos. Mas já vou fazer a estreia né mano. Foda-se. Uau, ganhou um acrinho, incrível hein. Ah, vamos entrar no servidor aqui mano. Se for pra ganhar, vai ser agora véi. Uma roletada malandro. Então toma, vem com nós. É, não vem nada mesmo, não vem nada. Enfim, deixa eu ver aqui quanto custa. 50 mil e 45 mil. Ah, igual padrão né, como as outras. Aqui eu ganhei medalhazinha né, top. Daora. E aqui tá os dois anéis, deixa eu já ver o que cada um faz. Ah, os dois é bunda. Como eu disse né cara, tipo, nenhum anel é igual a artefato do dragão. Que ele tem essa opção aqui de indicar onde você acerta os tiros e tal. Que é muito bom pra boneca que joga a faca né. E aqui tá a recompensa do top. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou ter que pegar esse machadinho velho. Mas esse machadinho é muito zica tropa, muito zica. Enfim, eu poderia pegar o óculos anti-flash. Só que cara, não é toda a temporada que vem isso aqui tá. Pra quem não sabe. Então, eu vou nesse machadinho. Que ele é muito zica tio. Vambora. Aqui o markzinho que eu vou testar no modo bot. Ver se já é os que eles mostraram lá no conexão né. Bom, o fundo ali de carregamento. Parece mais linda do que outra coisa né. Ah é, pra quem não tinha visto ainda. Esse é o aviãozinho. Lá da faca do passe tá. Ela é uma faca. Eu achei bem maneirinho cara. Bem maneirinho. É só 20 moedas também. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu não mostrei. Que nele, dá pra você colocar. Por exemplo, o mascote. Então, ou seja, você coloca o mascote dirigindo aqui dentro do aviãozinho. Então, aqueles mascotes mais grandes. Por exemplo, tipo a Anitta. A Nikita. O Motante. O mascote Chaos. Esses aqui mais grandes. Cara, eles encaixam perfeitamente no aviãozinho. Eles não ficam tão feios. Sabe? Quanto fica em cima da arma. Então, eu achei bem maneiro isso. Então, pra quem tem moedinha sobrando lá no passe, cara. É uma faca diferente. Pra você tá adquirindo aí. Fora que ela também, tipo, não é pesada, né. Ela tem o peso zero. Pra quem não sabe. Vou deixar aqui o mascote aquático, né. Que é a única coisa que eu tenho. Enfim, vamos lá dar uma olhadinha aqui na Killmark. Pra ver se mudou. Tá. Cara, não mudou, velho. Tá a mesma coisa. Muito feio, pessoal. Essa aqui é o Mark aqui, gente. Se você terminar a Mita e o Imortal, você tem ela, tá? Então, esqueci de mostrar. Mas o cartão postal é esse aqui. Vou até criar uma sala aqui pra vocês verem como é que fica. É assim o cartão postal. Enfim, não mudou muito, né. Só mudou o número. Minhas caixas aqui. Minha caixa aniversário e tal. E aí. Voltaram. Cara, isso aqui é palhaçada, velho. Aqui, ó. Pra quem não tá entendendo, é tipo assim. Você vem aqui. Não tem um, vai. Você seleciona, por exemplo, as armas que você quer ganhar. E boom. Certo? Leve aí as opções aqui das armas a ser a caixa. Você vem simplesmente e roleta. Tá ligado? Eita! Mano, olha essa caixa, velho. Não, na moral, isso aqui tem que custar caro, né, cara? Tá, 100 unidades, 120 mil. Essa daqui, 100 unidades, 85 mil. É, faz sentido. Faz sentido. Porque, cara, luvinha de tubarão, bolada demais. Essa M4 vitoriosa, bolada demais. Até a luvinha de gato, cara. Bom, se eu fosse roletar nisso, tacaria as duas luvinhas, que eu acho maneiro. E a M4, com certeza. Meu Deus, velho. Essa M4 é um sonho. Na loja de GP, temos a grande AS Val, né? Caixa magnífica, maravilhosa, de linda aí. Caralho, sério? Nossa, olha só. Melhoraram o cupom, gente. Isso aqui, eu não tinha visto isso na atualização e só no sobre. Botaram a WM Vitori... Ah, mas é só um dia, né? Caramba. Mas, enfim, velho. Já é um começo, né? É um começo. Olha só, rapaz. Deram uma... Não vou negar. Melhorou, tá? Melhorou. Mas isso aqui, permanente. Isso aqui, permanente. É pura sacanagem, né? Vamos concordar, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aos poucos, tá indo, né? Esse é o grande problema. Que eles demoram muito pra, tipo... Pra ter esse tipozinho de mudança que já faz uma grande diferença, cara. É aquilo que eu falei aos poucos ainda. Mas, cara... Isso tem que acelerar um pouquinho mais, cara. Tem que acelerar esse processo aí um pouquinho mais. Que o jeito que tá, tá foda. Tá quase parando, porra. Porto 2.0, L de Águia, México, Deserto, Viúva, Subbase, Fábrica, Réveillon, Sampa, Satélite. Show. Então, só foram aqueles mesmos, né? Que foi falado no Conexão. E, bom... Pra quem não vai perguntar... Ai, vai fazer live, vai jogar, não sei o quê. Gente, cês tão ligado que, tipo assim... Eu sempre espero uma semaninha, duas semaninhas pra começar a startar a rank. Porque no começo de temporada é só os nerdola do Top 100 e quase que o dia inteiro. Então, eu não tenho saco. Eu não tenho vontade de jogar o jogo. Então, eu só jogo mesmo o que cês pedem. Já deixei isso claro. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que cês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. Não esquece, dá uma passadinha lá na loja da Kings Escobar, tá? Se você for adquirir também, seja o Pass, seja o Mercado Negro ali, Roleta VIP. Passa lá na Portal Descredito, certo? Usa o meu cupom. Das Fortalecida, você paga mais barato. Você acumula pontos também ao fim da sua compra. Ou seja, futuramente você pode estar pegando um pin totalmente gratuito. Certo, meu querido? É isso. Tamo junto, família. Valeu, falou aí. Até mais.